Especializar-se ou não? Eis a grande questão. Esse vídeo é para você, estudante de medicina veterinária ou até mesmo médico veterinário recém-formado, que ainda não sabe se vai especializar ou não. Por que eu vou trazer esse vídeo? Porque essa semana um inscrito aqui do canal me mandou a mensagem Professor João Melo, eu sou obrigado a ser médico veterinário generalista ou é preciso mesmo ter que se especializar? Calma, que eu vou lhe responder. Você e a todos que estão aqui assistindo ao meu canal e me acompanhando, mais uma vez agradeço. Já estamos aí na marca de 7 mil inscritos, muito obrigado. A você que está chegando agora, pode vir que frequentemente, quase que diariamente tem conteúdo novo para vocês. Então já peço o like e peço que você se inscreva no canal, continue aqui assistindo os novos vídeos, sempre trazendo conteúdo relacionado à medicina veterinária e dicas animais e algumas poesias para vocês. Mas voltando ao assunto, especializar-se ou não? Primeiro, quando a gente termina a faculdade de medicina veterinária, nós saímos habilitados a fazer qualquer procedimento, cuidar de qualquer espécie animal. Principalmente os animais domésticos, que é o que a gente mais vê na faculdade. Algumas faculdades também falam bastante de animais selvagens, mas a gente sai habilitado a trabalhar com todas as espécies e as diferentes especialidades. Habilitado. Olha aí, presta atenção nisso. Como eu falo para os meus alunos, vocês vão sair daqui habilitados a fazer o tração de baleia, a parte de lagartixa. Ou vice-versa, a parte de lagartixa e o tração de baleia. Enfim, tudo isso é para que você tenha a noção de que você tem que estudar direito todo. Tem que aprender ao máximo tudo que está na faculdade, porque todos os desafios animais podem chegar a você, porque você vai estar habilitado. Mas, pera, calma, que você não vai ser obrigado a trabalhar com tudo sempre. Você está habilitado, mas não quer dizer que você está capacitado a trabalhar com tudo. E isso é a grande diferença entre ser um médico generalista, entre ser um médico especialista. O médico generalista, médico veterinário generalista, por exemplo, existe um médico veterinário generalista de pequenos animais. Ele vai trabalhar em todas as áreas, neonatologia, geriatria, obstetrícia, cirurgia e clínica de pequenos animais. Existe um médico veterinário generalista de grandes animais, que vai trabalhar, como eu falei, dessas diversas áreas com grandes, sejam ruminantes, sejam equídeos. Porém, existem algumas áreas que vão ser mais confortáveis de trabalho para esse colega profissional. E o que é a questão? Qual é a diferença, então, de ser um bom generalista ou de especializar? E qual seria a importância de um de outro? Existem vários colegas, e eu aplaudo esses colegas que conseguem ser generalistas nas suas diversas áreas. No entanto, é um tanto quanto mais difícil. Você tem que ter muita experiência, você tem que ter uma vasta aplicabilidade em todas essas áreas. E isso requer bastante tempo, isso requer bastante habilidade. E consegue. Se você quer ser um médico veterinário generalista, pode até ser de grandes e de pequenos. No entanto, se você opta por especializar, se você já tem alguma área que você gosta mais, que você tem maior afinidade, é muito melhor que você se especialize naquilo, porque você vai passar a sua vida, o resto da sua vida profissional, só fazendo aquilo. Vou dar o meu exemplo. Eu sou médico veterinário, que eu tenho formação habilitada em tudo, generalista, mas eu me especializei, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado. Meus estágios e trabalhos principais foram feitos em clínica médica de grandes animais, especificamente ruminantes. Então, eu tornei-me um buiatra, um médico, clínico, veterinário e cirurgião de ruminantes. Bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos, desses ruminantes domésticos. Então, para mim, trabalhar com ruminantes, seja na parte da clínica e da cirurgia, é muito mais confortável do que eu trabalhar com equídeos. É muito mais confortável do que eu trabalhar com clínica de pequenos animais, porque a minha especialidade é buiatria. Então, com isso, eu prefiro, eu tenho uma maior habilidade, eu consigo trabalhar melhor com a minha especialidade. E por isso que os trabalhos que eu tenho mais envolvidos são com ruminantes, porque eu me especializei naquilo. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu só queria ser médico veterinário, generalista, cuidar de tudo, operar tudo. Isso é muito bom. Só que, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha mais afinidade, uma melhor habilidade com ruminantes, principalmente quando eu trabalho com vacas leiteiras, eu tenho um maior domínio. Então, para mim, é muito melhor trabalhar com isso. E, quando eu vejo que é melhor trabalhar com isso, que eu me especializo, eu aprofundo o meu conhecimento dentro dessa área. E aí, fica muito mais fácil trabalhar. As pessoas também reconhecem mais o seu trabalho pelo que você trabalha especificamente. Ah, o professor João Melo, ele trabalha com ruminantes, com vacas leiteiras, com ovinos, com caprinos. Enfim, as pessoas já associam o seu trabalho ao seu nome. Então, isso é muito melhor para o seu domínio de mercado também. E você consegue trabalhar melhor, dar maior subsídio aos seus pacientes. E é muito importante a gente ter essa noção, a gente saber que eu tenho maior domínio em uma área, vou trabalhar melhor naquela área, porque quando chegar um desafio que eu não tenho muita habilidade, que eu não sei, eu tenho que passar para um colega, eu tenho que indicar a um colega, eu tenho que consultar algum colega se não pode outra pessoa trabalhar com ele, mas para vir para que eu possa ajudar melhor. Então, sempre pensar no melhor para o seu paciente. Quando você se especializa, você dá o melhor para o seu paciente. Então, com isso você consegue ter uma clínica, ou uma cirurgia, uma especialidade muito mais específica, muito mais resolutiva. A gente sempre tem que pensar no melhor para o paciente. E o melhor para você também é que você vai trabalhar em uma área que você mais gosta. Mas também, se você gosta de tudo e quer trabalhar com tudo, o que eu aconselho é que você estude muito, pratique muito, ande por todas essas áreas para ter experiência, para poder de fato ajudar os seus pacientes e fazer isso com maestria. Então, não tem problema nenhum você ser um médico veterinário generalista. E tem muitos aí muito bons, tá? Mas se você quer ser especialista, isso também vai ser muito bom. Então, procure já os locais onde você vai especializar, procure onde você vai trabalhar, se tem essa demanda que você quer trabalhar, e já comece a pensar em como você vai oferecer o seu serviço. Com isso, você vai ganhar tempo, agilidade, você vai ganhar precisão no seu trabalho, domínio, você vai ganhar reconhecimento. E as pessoas e animais que tiverem o seu trabalho, o seu atendimento, vão ganhar também, porque você é especialista naquela área, você vai trabalhar muito melhor, você vai atender com uma excelência. Então, essa é a minha dica. Se quer especializar, procure enxergar o que você gosta, tenha afinidade, estude bastante, se especialize, invista em você, invista no seu conhecimento, conhecimento é para a vida toda. E se imagine trabalhando daqui a 15, 20 anos, você quer trabalhar com cõe ou com gato? Você quer trabalhar com equinos? Você quer trabalhar com suínos? Você tem que trabalhar com aves? O que você quer trabalhar daqui a 15 anos? Se imagine aí, foque nessa área, se dedique, porque depois de você trabalhar só naquilo que você quer, você vai trabalhar muito mais feliz, você vai fazer o seu trabalho muito mais bem feito. Quando uma vez eu escrevi, né? Quem faz o seu trabalho bem feito, com amor, faz um trabalho perfeito. E é isso que os nossos pacientes precisam, um trabalho perfeito, tá certo? Como esse vídeo veio de uma dúvida de um inscrito daqui, se vocês tiverem dúvidas de outros temas, se quiserem que eu aborde, escreva aqui nos comentários, ou mande mensagem para mim, aqui no YouTube ou nas minhas outras redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer e trazer conteúdo para vocês, gravar vídeo para vocês. Valeu, até a próxima, pessoal!